Em primeira mão, às 20 horas e 40 minutos, a capa da Revista Oeste, que já saiu do forno. Vamos lá, produção? Tá aí na tela pra vocês e aqui no nosso super telão, os farsantes. E aí as figuras do ditador Nicolás Maduro e do projeto de ditador, o anão diplomático Luiz Inácio Lula da Silva. Na presença do ditador venezuelano Nicolás Maduro, Lula tentou ressuscitar a política externa da canalice. Foi um fiasco. Pelos termos, a gente sabe que o texto é de mestre Augusto Nunes. Então tá aí em primeira mão pra vocês. A gente vai falar sobre esses assuntos. Daqui a pouco tem a charge da semana também, que já adianto tratará também deste tema. Então, a sua palinha inicial, boa noite mais uma vez, Flávio. A visita do ditador foi um desastre. Foi um desastre, Silvio. Boa noite a vocês. Boa noite à bancada, boa noite à Cris. Silvio e Fabi, nossa querida audiência aqui, sempre nos alegrando demais, nos piores momentos, por sinal. Não tem um tema maior na semana do que falar do Maduro. E olha que a gente sempre tem o Flávio Dino falando em temas muito grandes. O ditador Nicolás Maduro, ele chegou para confundir um pouco a esquerda. O PT, ele pegou o tema da democracia para si. Você pode reparar, não importasse o quanto você explicasse com argumentos racionais, inclusive com argumentos científicos. Essa palavra que hoje em dia foi completamente deturpada, né? Porque ciência agora é concordar com Otto Alencar. Ciência agora é concordar com Humberto Costa. Ciência agora é obedecer ao Renan Calheiros. Isso é que é chamado de ciência por aí. Mesmo que você explicasse com os melhores argumentos do mundo por que nós preferimos não votar no Lula, sempre se usa o argumento a democracia venceu. O PT usa esse argumento de democracia desde que ele foi fundado em 1980, ou seja, já tem 43 anos de estrada. Falando democracia para cima e para baixo, nós vamos ver como isso é usado hoje em dia, ou seja, uma palavra completamente vazia. Aí chega o ditador Nicolás Maduro e parece surpreender toda a grande mídia. Eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer um pouco aqui hoje, né? Geralmente a gente deixa no final do programa a parte de nós fazermos o nosso quadro Ombudsman da grande mídia, mas acho que hoje a gente vai ter que começar logo cedo. Por quê? A mídia de repente fala assim, nossa, mas que surpreendente o Lula trazer o Maduro... Bom, eu não sei se vocês lembram dos debates, porque o Lula estava falando o tempo todo. Não, eu vou dar dinheiro para a Argentina para fazer lá um gasoduto com o nome de um ditador. Não, olha, eu... Bom, peraí. O que foram os governos do Lula e da Dilma? Foram pegar o dinheiro do povo brasileiro, dar para empreiteiras, para as empreiteiras fazerem obras em ditaduras, não apenas na América do Sul, mas ditaduras na Líbia. Não sei se vocês lembram, naquele ditadorzinho lá que foi esquartejado pela própria população, ele tinha uma certa mania de pegar as pessoas, e ele assistia, jogá-las em caldo quente, esfolá-las e depois jogar sal no corpo delas esfoladas. O Lula chama essa pessoa, o ditador Muammar Gaddafi, de meu amigo, meu irmão, meu líder. Como é que se fala meu líder em alemão, né? Mein Führer soa agradável de alguma forma? Ele fez isso querendo colocar de novo uma embaixada na Coreia do Norte. Um projeto já vinha lá do Fernando Henrique, mas ele conseguiu colocar uma embaixada na Coreia do Norte. Ele quis fazer uma espécie de novo internacional comunista unindo toda essa tranqueira que destrói esses ditadores que matam, torturam, esfolam as suas próprias populações. Ele, na campanha, estava falando abertamente o tempo todo. Eu não sei até agora por que a mídia está tão surpresa, sendo que esse foi sempre o plano do PT. Exatamente. Bom, e o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse sobre Nicolás Maduro e sobre narrativas? Vamos conferir? Sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. Eu vou em um lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não sei das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. Não, é pouco. Tem mais sanções. Mas, enfim, essa é a régua do Lula, né? É o que ele vai tentar introduzir aqui no Brasil. Isso se chama comunismo.